Fala turma, aqui quem fala é o Felipe Portes Escutem aí o nosso acústico Chama no Pelo E é mais ou menos assim, ó Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Condecendo a felicidade Felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Não chora por mim, não liga pra ele Contemporal de amor Contemporal E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desraçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Se negar nos meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Chama no pelo Chama no pelo Boa Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade